Leonardo Bertozzi, pra quem esperava um Grêmio time B, até que o Grêmio foi com o Luan, foi com o Pedro Rocha, foi com o Everton, Arthur, foi um Grêmio que dá pra gente considerar. E não foi um Grêmio B, né? Não. Foi um time muito forte, um time misto, mas um time forte ainda. Acho até porque o Renato pensou assim, caramba, o Corinthians ganhou, tudo bem, tem a Libertadores, mas dá pra gente arriscar um pouquinho mais aqui, tá jogando em casa, o Atlético bem esfacelado, dava pra vencer e foi o que aconteceu, né? E contra o Atlético Goianiense, já tinha trocado algumas peças também, né? Sim, sim. Então acho que isso acaba justificando. E acho que o Renato, em alguns momentos no primeiro semestre, ele pesou muito a mão nas trocas, o jogo com esporte, por exemplo, é um jogo que muita gente lembra, numa situação que ele tava confortável na Copa do Brasil e ainda assim ele mudou muito o time, acabou perdendo. Acho que de um tempo pra cá ele tem acertado muito nessa gestão de elenco aí. e acho que com o mérito de ouvir muito a parte científica, de pegar quem tá bem, quem não tá bem, quem tá podendo estourar, quem tá melhor. Claro que tem a acessibilidade dele também e isso é fundamental. O técnico não pode escalar só com base na questão muscular, etc. Ele tem que ter a acessibilidade dele também. Mas ele hoje escalou um time que, bom, pra ganhar do time que o Atlético escalou era mais do que suficiente, tanto que foi uma vitória, acho que protocolar do Grêmio, né? Sem fazer nem muito esforço no segundo tempo, porque o jogo já foi resolvido logo de cara, gol num contra-ataque logo no começo. Claro que tem uma falha individual grave do Alex Silva que dá uma furada no meio do campo ali, mas vitória é super tranquila. Então acho que o Renato tá gerindo bem essa questão do elenco do Grêmio. E o, bom, o Atlético, 23 pontos. 23 pontos. O Atlético termina o primeiro tempo mais próximo da zona do rebaixamento do que propriamente de um G4, de um G6. O Atlético tem uma decisão na Libertadores quarta-feira, né? Contra o Jorge Wilstermann e até por isso o time foi, hoje, todo reserva. O que é mais provável? O Atlético brigar pra ganhar a Libertadores ou brigar pra não cair no brasileiro? Mais provável? É. Brigar pra não cair? Brigar pra não cair. A realidade do Atlético hoje é essa, e assim, acho que essa ficha já caiu pro torcedor. Que o trabalho que o Atlético fez de planejamento, a falta de ação da direção de futebol, da presidência principalmente, o Atlético foi levado a um cenário que ele tá voltando ao pré-2012 ali. Há anos em que ele até tinha elencos razoáveis pra bons e que brigava da parte baixa da tabela. Então, eu acho que o Atlético tem que olhar com muita atenção pra esse segundo turno e primeiro pensar nos pontos que o Corinthians já tem, né? 47 o Corinthians já tem, coisa de louco, né? Todo mundo olha pra esses 47 e fica querendo saber quando que vai chegar lá, né? Quando que vai chegar em 45, pelo menos, alguns times, né? O Atlético tem menos da metade desses 47, tem 23. Então, hoje, um time, assim, em alguns momentos, um brilhareco do Valdívio ali no primeiro tempo e tal, mas acho que o que resume essa primeira metade do campeonato do Atlético é o pênalti. É como o Robinho bateu o pênalti. Um pênalti que o Paulo Vítor só precisou esticar o braço pra defender. E a gente vai mostrar nos melhores momentos. E a imagem desse turno. Quatro pênaltis perdidos pelo Atlético no primeiro turno. Meu Deus. Você viu ali a cobrança de escanteio? O árbitro marcou o pênalti do Bruno Rodrigo em cima do Bremer. Esse segura e segura. Ele ficou uns cinco segundos segurando a cabeça. Segura, abraça, chama pra dançar, vem aqui. E aí, pênalti pro Robinho. Olha isso. É impressionante. Todo pênalti, todo pênalti tem o mérito do goleiro. Todo pênalti tem o mérito do goleiro. É uma distância curtíssima, é difícil. Chutou fraco, chutou devagar, chutou a meia altura, chutou forte. Tem o mérito do goleiro. Mas, como vemos, a gente viu no comecinho do programa o Paulo Vítor falando sobre isso, né? Ficou ali no meio do gol, não tapou na bola. Ele não cavou, ele não deslocou o goleiro, ele não esperou nada. Nada. Ele bateu de qualquer jeito. Isso pra mim é muito sério, William. Num ano em que ele já tá tão contestado, pô. Exatamente. Ah, você vai falar, ah, era o pênalti do 2x1. Um jogador que tá fazendo o ano que ele tá fazendo, ou melhor, fazendo nada que ele tá fazendo esse ano, não pode se permitir ter essa postura numa cobrança de pênalti, né? O Bertozzi, o Robinho, ele simboliza o que é o ano do Atlético Mineiro, é isso? Acho que... É o símbolo do que é esse ano do Atlético Mineiro? Até porque ano passado, num time que coletivamente não era um time também que era a altura das individualidades que tinha, ele salvava a pátria de um time que ia mal coletivamente, ele salvava. Hoje não, hoje ele ajuda a puxar pra baixo, né? O Atlético com o Robinho em campo, muitos jogos é um a menos. Senão ele não estaria no banco do time reserva como tava hoje, né?